Apesar de aparentemente a história de Tamar ser uma ruptura na história de José, as duas narrativas têm ligações muito importantes. Em Gênesis 37, Jacó dá uma ketonete passim, túnica, talar, para José. Essa mesma expressão é usada em 2 Samuel para designar a roupa de um príncipe, o que indica que Jacó queria fazer de José o seu primogênito, ignorando os outros filhos, mas o resultado foi a fúria e a inveja que levaram os irmãos a venderem José como escravo. No capítulo seguinte, Tamar cobriu-se com um véu e deitou-se com um judá, que apesar da promessa, não queria lhe dar o filho em casamento. De toda a descendência de Jacó, foi exatamente dessa relação estranha que viria o ingênito de Deus. Como se não bastasse, Tamar é a primeira mulher a ser lembrada na genealogia de Jesus. Assim, a conexão entre as histórias de José e Tamar é resumida em Gênesis 50, 20, na fala dele. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para o fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Para compreender melhor essas histórias, leia o livro de Gênesis, Criação, Pecado e Redenção.